A Leona Lopes teve, como líder das Mulheres Sociais Democratas, teve naturalmente uma ideia muito positiva, uma ideia fantástica, que é celebrar o Dia da Mulher de 2021, 8 de Março de 2021, com uma homenagem a uma mulher que merece de todos nós o maior apreço e o maior aplauso, que é a Dra. Manuela Ferreira Leite. Para mim é simultaneamente fácil e simultaneamente difícil falar da Dra. Manuela Ferreira Leite. É fácil porque é fácil homenagear a Dra. Manuela Ferreira Leite e sublinhar todos os seus atributos. É difícil porque tudo aquilo que eu possa dizer, mesmo com a ligação pessoal e emocional que possa ter, ficará seguramente aquém daquilo que ela merece que seja dito. Eu tenho uma enorme estima pela Dra. Manuela Ferreira Leite, mas a estima até valeria de pouco. Eu posso ter estima e outros podem não ter, mas eu tenho estima e tenho uma enorme admiração por ela. É uma pessoa que sempre esteve na vida pública de uma forma completamente desinteressada, esteve sempre na vida pública pelo interesse público e pelo serviço público. É uma pessoa, digamos que os aspectos de ordem material interessam-lhe pouco. Aquilo que verdadeiramente lhe interessa é cumprir bem aquilo que é chamado a cumprir, ou seja, a servir o interesse público. Foi assim quando foi membro do Governo por diversas vezes, foi Secretário de Estado, foi Ministro da Educação, foi Ministro das Finanças. Ministro da Educação numa situação difícil, Ministro das Finanças numa situação também muito difícil, abdicou, enfim, de uma certa paz, de uma certa tranquilidade e até de um certo bem-estar material, quando já não era jovem, para ser Presidente do PSD. Eu acho que todos entendem, digamos, a abnegação da Dra. Manuela pela causa pública e pelo PSD, quando aceitou isso. Eu talvez possa entender melhor que os outros, mas todos entendem bem isso. E, portanto, uma homenagem. Em qualquer dia do ano, mas particularmente no Dia da Mulher, quando nós temos tanta dificuldade em arranjar mulheres para a política, mostrar neste dia um exemplo como a Dra. Manuela Ferreira Leite, obviamente que é cativar as mulheres para a política. Está-nos a dar um bom exemplo. É disto que a vida pública precisa, não é, enfim, de pessoas com outras características que entram muitas vezes para a vida pública a pensar mais em si e na sua carreira do que propriamente no interesse coletivo. Naturalmente que todos temos de pensar um pouco também em nós e na nossa carreira, como é lógico, particularmente, quando se é mais jovem. Mas tudo com equilíbrio e moderação, porque à frente de tudo tem de estar o interesse público. E isso foi algo que a Dra. Manuela sempre fez. Quando era Presidente do Partido, via em muitas circunstâncias, e eu sei bem o que isso é, colocar a sua convicção à frente, comprar até guerras, mas sem ceder aos seus princípios e à sua convicção. Preferia comprar uma guerra, mas manter-se coerente e manter-se de bem consigo, que é isso que é muito importante. A Dra. Manuela Ferreira Leite deve estar muito, muito, muito de bem consigo. E isso é vital na nossa vida, pública ou não pública. Portanto, se a ideia da Lina Lopes era, e é, eu sei que é, mostrar a todas as... mostrar, enfim, ao país, mas principalmente a todas as demais mulheres, um bom exemplo que todos gostaríamos que pudesse ser seguido, a Lina Lopes, naturalmente, que acertou em cheio. Só não acertou em cheio em mim, porque, para mim, como digo, é simultaneamente difícil e simultaneamente fácil fazer uma homenagem, fazer aqui um tributo, digamos assim, às qualidades da Dra. Manuela Ferreira Leite. E podia contar até, enfim, cenas que vivemos os dois, que não vale a pena estar a contar, mas que ainda reforçava mais aquilo que eu estou a dizer, e que são a verdadeira razão da minha admiração, um ato com alguma objetividade e um pouco racional, e a minha estima, um ato mais emocional, mais subjetivo, mas ambos, digamos assim, dois sentimentos que eu nutro com muito gosto pela Dra. Manuela Ferreira Leite. Obrigado.